Dance se souber O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Mas a água dela eu não hago não Vai mostrar o pedido pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Eita, vem o público, um chão tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou com fã sentada, vem ver o show na faixa Hoje tem óbvio que eu vou perder Desta, desta, don't pique de fora, desta Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the crown Don't be shy girl, but open an answer Shake your body like a belly dancer Põe que eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou me matar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que... Mas eu tao vídeo fudeu O VASILA SEGA O JOINELA O JOINELA VASILA SEGA O JOINELA VASILA SEGA O JOINELA VASILA Pega na minha balança, vou passar cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão, o que que é toda putaria? Chama neném que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa, então pode jogar Chama neném que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa, então pode jogar Eu conheci tem um I just want money that's calm Teenage never worry about acne I ain't never been with a body She calm so I add her to the tally Madison but I'm calling her maddie Not mads try semi de adi What's a right then a left at the alley Like, sure you don't look too chave Do the thing come from the valleys I just wanna play with a family Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão na via Na via, na via, na via Na via, no chão na via Na via, na via Na via, na via no chão na via Na via, na via Na via no chão na via Na via, na via Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Chama meu nome Pedro Sampaio Ô Luiz, você te cata aí? Fala que é meu comitinho, menina Eu sou a desabocada e capacidade Tá com a patina só Eu já sofri por amor Eu não sou problema Agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Do pai Não pode te desmentir de nada LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Começa a flexionar Vai devagarinho A novinha do time Vai devagarinho Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Fica sério Vai ser Tchucu 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 nela Tchucu Tchucu Nela Vem jogando a aba Vou fazer tremer a spé Tchucu Tchucu Nela Tchucu 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 Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Que só fode comigo no... Eu fiquei solteiro, agora ninguém me segura É só cachaça, pingue puta É só cachaça, pingue puta Olá Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós Eu vou com carinho, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota a boca Gostei Joga na minha cara, vai Para e pena, joga bem Desliza, rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e pena, joga bem Desliza, rebolando daquele jeito Joga na minha cara, vai Aqui na penha tu fode com a Beli Lá no Brasil, Macaco Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de jeito O hipnô, ele bem Pico de batia, ele bem O hipnô, ele bem Pico de batia, ele bem O hipnô, ele bem Pico de batia, ele bem Eu só quero te ver sentado Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Pra eu sair Ah, ah, quem mandou você Contar pra todas Que o braço pega por ladrão Ah, ah, a gente deixou de puta E o taco foda E levo todas pro colchão Pode espanar o espirito These other girls are tempting But I'm empty When you're gone And they say Do you need me? Do you think I'm pretender? Do I make you feel like she's dead? I'm like, no That's really close Oh, I think that I found myself A cheerleader She is always right there When I need her Hey, hey, hey See, she's a chick Cretina tua mente vai ficar Pose é o Pose é o Malvadão Piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o Malvadão Puxa, puxa a tropa, pise Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pose, te amo E de papo, cata, mexe que não É vulquivo É vulquivo É vulquivo É vulquivo É vulquivo Ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Eu, sem nem entender como foi Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu As padinha, limpinha Vem pro morro dos gafos As padinha As padinha As padinha Vem, vem pro morro dos gafos As padinha Prazer é certo Se gama Eu só lamento Vai que o prazer é certo Se gama Eu só lamento É só uma voltada Na nós Nenhuma voltada É só uma voltada Na nós Não querem me dizer como é que faz Não querem me dizer como é que faz Não querem me dizer como é que faz Da noite vira dia Na luz da lua Ela fica tão linda Foi mais forte que ela Eu pra me esquivar Na lua Você vem em mim Incender No movimento Mantém Cavalga de quatro Toma tapa Na rada De lá de ensalbotada Caixa d'água Na terra do meu pai Caixa d'água Na terra do meu pai Menina tô te olhando Você é linda demais Vou dançar tudo desse jeito Já sei que me saco em fãs Menina tô te olhando Você é linda demais Vou dançar tudo desse jeito Já sei que me saco em fãs Vai, vai, vai LK, é o Breno É o Pedrinho Segura As menina do Tik Tok E o Livinho vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Começando a flexionar Vai devagar Vai devagar novinha do Tik Tok A cara Meu perfume caro Ate e sufaro Nos vira lata Eu e minhas cachorras Au, au Da patinha deita e rola Eu e minhas cachorras Au, au Da patinha deita e rola Olha o meu visual Não ligou pra tua inveja Fala, dou pra santo mal Quando nós abano o rabo Eles latem Eu e minhas cachorras Au, au Da patinha deita e rola Olha o meu visual Não ligou pra tua inveja Fala, dou pra santo mal Quando nós abano o rabo Eles latem Do ao Raspa Tiladim, tiladim Girou Baixa a dez 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 La via o Olinho e eu só Macetando ela pedindo bota bota E eu bota Botando ela virando o olhinho E eu só Macetando ela pedindo bota bota I'll sing a melody When you say yeah I say no When you say so All I wanna do is go, go, go You, you, another half of me Com os pezinhos colados Dançando e rodando com as mãos pra baixo Mexendo o corpinho com o bumbum pinado Tem que andar pra frente, tem que andar pro lado Tem que andar pra trás com os pezinhos colados Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça, a casa da galinha Ô Luiz, 7K tá aí? Fala aqui, é meu comitinho, menina Eu sou artista, focada e capacitada Tá com a patina só Eu já sofri por amor Eu não sofro, mas agora eu sou oito Pincelas no corpo do pé Sou oito dos pezinhos colados Fala aqui, é meu comitinho, menina Tá bom, tô tipo a sonza, sentadão Eu só sofri por amor Mas não sofro mais agora O que é poder com você em amor? Vem pra cá sem sentimento Eu te senti de nada Eu mato Para trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai sair Ninguém gostoso, gostoso O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou pagar teu vídeo Pra te levar pra suíte Mas a água dela eu não lavo não Vai mostrar o peito pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Oh, oh, oh Eita, vem o erro Um show tá maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um dama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou concentrada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro e mal E aí Dessa, Dessa Don't make it your father, Dessa Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the crown Don't be shy, girl Go for an answer Shake your body like a belly dancer Que eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita Com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela Vou me matar Quando ela se solta Que ela se revela E o Marcos que bota Que só fica brincando Olha, olha que da hora Vai, vai, pega Pega na minha balança Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria Chama, neném Que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa Então pode jogar Chama, neném Que eu vou te pegar Sua mãe não tá em casa Então pode jogar Eu conheci Eu conheci I just want money That's calm Teenage Never worry about acne Like, I ain't never been with a body She calm So I add it to the tally Madison, but I'm calling her maddie Like, not to try Send me the addict What's the right Then I left At the alley Like, trade Don't look too shabby Jody Think I'm from the valleys Like, I just wanna play Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas Descendo 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 No chão na vinha Davia Davia Joga a boom da patache 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 Joga a boom da patache Patache Patria Patafe Joga a boom da patache Patache Pat� Patühr Trit� Pedro DRO-SAM-PAIO, FAY! Ô, Luiz, 7K tá aí? Fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, pouca de capacidade Tá com a patina só, eu já sofri por amor Eu não sou pro lançar, bora O 2-1-2-1, pisar lá no corpo do pai Pisar lá no corpo do pai Do pai LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, a novinha do Tiktok Vai devagarinho, pô Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um piqui aqui de Goiás É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, jacaré Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu não Vem jogando a raba, vou fazer tremer as férias Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu Só naquele beat gosta assim Gosta, 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 gosta Só naquele beat gosta assim Gosta, 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 gosta Desenbola, bate, joga de laipa Devagarinho, 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 devagarinho Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode comigo no... Eu fiquei solteiro, agora ninguém me segura É só cachaça, ping, puta É só cachaça, ping, puta Olá, eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós É vida louca Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela... Gostei Droga na minha cara, vai Para e vendo, joga bem Desliza Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e vendo, joga bem Desliza Rebolando daquele jeito Joga na minha cara, vai Aqui na penha tu fode com a beli Lá no abelio Tu bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de dentro E pinou, ele pei Picote, batia, ele pei Picote, batia, ele pei Picote, batia, ele pei Eu só quero te ver sentado Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro De carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço te pega por ladrão Ah, ah, a gente deixou de puta e o taco foda Ele aí estimei com essa cara Chaque, make-la sonora Les girls, finir a gon' Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Pose é o Pose é o malvadol, piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o malvadol, chato, chato, pise Eu, sem nem entender como foi, que eu me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pose, te amo Se eu te pedir pra ficar com a merda que não É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Eu, sem nem entender como foi, que eu me peguei Aspadinha, limpinha, vem pro morro do sábado Aspadinha, aspadinha, aspadinha Aspadinha, vem, vem pro morro do sábado Aspadinha, prazer é certo, se gama, eu só lamento Vai que o prazer é certo, se gama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha Ainda querem me dizer como é que faz Ainda querem me dizer como é que faz De lá de em sol botada Caixa d'água, a terra do meu pai Caixa d'água, a terra do meu pai Menina, tô te olhando Você é linda demais Vou dançando desse jeito Já sei que me saca os fios Menina, tô te olhando Você é linda demais Vou dançando desse jeito Já sei que me saca os fios Vai, vai, vai LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revoar Vai devagarinho, começa a flexionar Vai devagarinho, a novinha do time É a cara, meu perfume caro Ate e sufaro, nos vira lata Eu e minha cachorra, ao, ao Dá patinha, deita e rola Eu e minha cachorra, ao, ao Dá patinha, deita e rola Olha o meu visual Não ligou pra tua inveja Fala, dou passando mal Quando nós abana o rabo Eles latem, do, ao Eu e minha cachorra, ao, ao Dá patinha, deita e rola Olha o meu visual Não ligou pra tua inveja Fala, dou passando mal Quando nós abana o rabo Eles latem, do, ao Raspa Tila-dim, Tila-dim Girou Tua-dim, Tua-dim 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 Baixa a 10 Ela virando o olhinho e eu só Macetando ela pedindo Bota, bota, bota E eu bota Botando ela, virando o olhinho e eu só Macetando ela pedindo Bota, bota I'll sing a melody When you say yeah I'll say no When you say so All I wanna do is go, go, go You, you, you Another half of me, me Com os pézinhos colados Dançando e rodando Com as mãos pra baixo Mexendo o corpinho Com o bumbum empinado Tem que andar pra frente Tem que andar pro lado Tem que andar pra trás Com os pézinhos colados Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça A casa da galinha Boa, 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 boa Ô Luís, 7K tá aí? Fala aqui, é meu prometido Menina, eu sou a tinta Focada e capacitada E tá com a patina Eu já sofri por amor Eu não sofro, mas agora Eu sou a tinta Eu sou a tinta Pisa no corpo do pai Pisa no corpo do pai E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho dodo Se interessa quando vai pensar do moço Vem jogando e vai estar anem, me engostoso, gostoso My darling over Wishing I'm on the line, fall of the tide Laying to God, you'll one day I'll be mine Wishing I'm on the line, fall of the tide Fall of the tide